Vamos mostrar um pouquinho da música deles aí, ó Você é parente da Cida? Não, sou amiga Deixa uma mensagem aí pra ela Feliz aniversário, Cida, tudo de bom pra você Só isso? Tá bom, sem perguntas Você trouxe presente? Trouxe Que deve ser mais amiga da Cida, não é? Sou, de bastante tempo Quanto tempo que é isso? 50 anos? Não, uns 15 anos Uns 15 anos faz o que eu conheço ela E ser amiga mesmo? Sou, é amiga Não deixa uma homenagem bem bonita da melhor amiga dela de 15 anos Não, não vou falar muito, senão a gente acaba chorando Cida, te desejo toda a felicidade do mundo Pelos velhos tempos que a gente conhece E se reencontramos agora novamente Muita felicidade pra você Aqui com o menino da retífica, como é que chama lá? São José São José Lá na rua Aliados, o número? 485 E lá tem telefone também? 3628 4016 Lá sem sais retífica de qualquer tipo de motor ou tem alguma especialização? Não, todos os motores Tanta disx, gasolina, álcool Gasolina, álcool Qualquer carro, veículo Veículo Caminhão Caminhão, porte médio Você tá vendo aí, pra pessoa retificar teu motor, procura a retífica São José O Aliados? 485 E hoje você veio prestigiar o aniversário do seu sócio E teu cunhado Que é o Roberto É da minha cunhada É, você vai prestigiar o aniversário da mulher do seu sócio É, com certeza E deixa uma homenagem aí pra Cida Felicidades pra ela Não, fala bastante, rapaz Eu não sou de nada Só o menino vai falar Então tá Aqui no Fazendinha, onde você come bem E é no estilo caipira Uma comida de fogão, a lenha, rapaz De repente você quer um doce caipira Quer um doce de leite, uma paçoquinha Tem enfeite de cozinha Tem a cachaça do restaurante da Fazendinha Tá aqui Você quer levar uma cachaça pra tua casa Mas se animando a galera que tá almoçando aí Você tem cabote ao molho Tem um arroz Primavera aqui com carne moída Milho Ervilha Tem um escondidinho de carne seca Rabada Rabada boa, hein Madeireira Ipiranga Madeiras pra construção do alicerce ao acabamento Tabas, vigas, caibros, ripas Na cobertura do seu telhado Você conta com uma variedade de telhas de cerâmica Fibro, cimento e transparente Entregas em toda a região Madeireira Ipiranga Telefone 3622025 Uma empresa que produz 5 mil fechaduras por ano Tem que ser líder de mercado mesmo 75 anos no mercado E ainda com uma parceria aqui na fechadura Zaga Madeireira Ipiranga Rua Porto Seguro 1101 Parabéns Parabéns em si, devido ao tempo, mas mudou de ontem para hoje, três dias, dois dias, deu do que deu, peço desculpa em pouco de correria, acho que vocês estão já se acomodando, a Siri está bem desmontada, mas eu quero pedir para o Nelsinho, pôr uma música aí para relaxar, você vem para trabalhar, ele vai mostrar serviço para ela, e dizer para ela que não vale a pena fazer as coisas comigo, porque é difícil, é complicado, para dobrar foi difícil, a Tupis é a Maíris, o pessoal da escola que deu ideia, a Heloísa, o Marcelo e outros mais, mas tá bom, obrigado pela presença de todos, vamos beber, comer, divertir, vamos dançar, né Nelsinho, tem música para dançar aí? Vixe, é aqué, esse querido Parabéns pra você, cansa nada, caralho, caralho, caralho. Parabéns pra você, cansa nada, caralho, caralho. Parabéns pra você, cansa nada. 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 Nada a perder. Vem com a gente, anunciar com a gente. É 3625-0641. Programa Agenda Comercial. Se quiser fazer o site da tua empresa, a gente faz também. Hospeda, desenvolve do jeito que você precisa. Então, você procurou o Agenda Comercial, você tem foto, filmagem, tem na televisão. É um complexo de publicidade. Você precisar, a gente tá disposto a te atender. E com preço melhor do mercado e qualidade no serviço. Procura o Agenda Comercial. Procura o Agenda Comercial.